Eu pensei que como estrela, naveando meu amor Pra gente ter que despedir, por hoje vem Aprevi, já vou ser, de bem, de bem Eu sei que meu, de coração, de bom e ao meu Vambora, por hoje vem Comorou o amor, que dou Me chegaria, mesmo Ponto, ponto, ponto Me Hendrigo, já vou ser, de bem, de bem Quando a cidade atorveceu, como foi me aparecer Quero a você, na minha vida E brigar você com emoção A luz da minha criação Quero a você, na minha vida Mas não se torne a sorrir O anjo de não aparecer Quero a você, na minha vida E brigar você com emoção A luz da minha criação Quero a você, na minha vida